E agora eu vou chamar o nosso repórter Líquido Baretta, meu amigo Cavernoso aí, com o pessoal aí. Cavernoso, boa tarde. Boa tarde, Baretta, boa tarde a todos. Lembrando, toda quinta-feira ao vivo aqui no Mercado das Flores, para você que está procurando alguém, ou então você que está procurando emprego, você que tem um show para divulgar. Como você falou nos três espectadores, Baretta, do interior do estado, nosso, hoje, o meu assessor não tem muita coisa para fazer, mas tem um abraço para mandar. Para quem é, meu assessor? Primeiro lugar, Baretta, uma boa tarde. E toda a sua equipe está de parabéns. Nossa Senhora da Aparecida, que lhe proteja, e toda a sua equipe. Estamos apresentando aqui, falar sobre, na cidade de Malhador, Dona Exaldina, Sezué, Jó, e Mazinho, e Neném, e todas as famílias. Está lá ligadinho na gente. Na gente, no Líquido Baretta. Beleza, meu irmão. Olha, grande show com bingo no povoado Caraíbas, em Canhoba. Dia 4, é domingo agora, com mel sedução e vários prêmios. Domingo tem partido, moleque, sensação do brega. A partir de meio-dia, no Oliveira Bar, na bica da cidade de São Cristóvão. Lá está abandonado, viu, meu irmão? Vamos começar aqui, emprego, Dona Maria Leonora. Boa tarde, Dona Maria, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Estou à procura de emprego, cuidadora de idoso. Estou quatro meses parada e estou à busca do emprego. Telefono para contato, 811-1757. Espera aí, a sua parede está aparecendo mais que a pilota de Fórmula 1. O número devagar, 811... 811-1757. 811-1757, bota aquele novezinho chato na frente. Mas é só estar procurando emprego para cuidar... Para cuidar de idoso. Idoso. Aí você que está com idoso, precisando de uma pessoa responsável para cuidar, está aqui, viu? Liga para ela que ela vai até a sua residência. Senhor José dos Santos, meu amigo José dos Santos, o emprego de quem, senhor José? De ajudante geral. Ajudante geral, qualquer coisa. Qualquer coisa. Liga para que número, senhor José? É 9846-1524. 9846-1524, bota o nove na frente. Ó, é aquele novinho nojento. E um abraço para o Vareta, não perda o programa dele, hein? Tá certo. Tá aí, Vareta. É isso aí. Liga para ele qualquer tipo de serviço, serviço geral. E está aqui ele, Vareta, o homem das campanhas. Me diz uma coisa. A campanha agora é na campanha de Natal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vareta. Boa tarde a todos vocês que fazem o Floreira Salário. Parabéns por vocês serem o melhor vendedor do ano. Um abraço ao Tosalte. Eu quero ser sensitizados e pedir a todos 15 segundos de silêncio. Peraí, peraí. Primeiro nós vamos falar sobre a questão daqui. A festa do Natal é quanto? Natal é amor, que é uma partilha. Será de hoje a 15, às 15 horas, na minha residência, onde 85 famílias vão receber as doações das pessoas generosas. E você já começou a pegar as doações? Já comecei a arrecadar, inclusive. Quero agradecer a todos. As pessoas que doaram e que quiserem doar. Doa onde agora? Na minha residência, liga para o 999836429, entendeu? E procura o Orlandinho. Vai ser às 15 horas, na quinta-feira, vai receber uma pulseira. Quinta-feira de hoje a hoje? De hoje a 15. De hoje a 15. De hoje a 15. É a data mesmo. Dia 15. E eu queria, o meu maior presente, que o doutor Zóte mandasse, vocês fazerem a cobertura ao vivo. Tá certo, tá aí. Olha, lembrando, quinta-feira, ao vivo aqui, você pode trazer, pode trazer, olha, pessoas desaparecidas, você pode vir também com a questão, eu sei que você que está procurando emprego, e você também que tem um show para divulgar, vem para cá, tá certo? Um abraço, Baretta. Até quinta-feira, se o bom Deus permitir. Um abraço, meu amigo Cavernoso. Um abraço a todos. Obrigado aí pela grande audiência. A todos aí, viu? Meu amigo Orlandinho, que é uma figura. Obrigado.